A pedido da juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigre, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o político foi ordenado a remover o conteúdo falso dentro de 48 horas a partir da notificação. Caso não cumpra a ordem, uma liminar estabelece uma multa diária de R$ 5.000. A decisão da juíza determina que o réu retire as publicações falsas das plataformas em que foram postadas. Isso inclui uma foto da cantora abraçada ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhada por dois recortes de notícias. Um dos recortes menciona uma suposta reportagem da Folha de São Paulo, alegando que a cantora fez um gesto em forma de um hélio em apoio a Lula durante seu show, enquanto outro recorte é uma publicação do diário oficial que o réu afirma comprovar que a cantora recebeu quase R$ 5 milhões através da Lei Rouanet. O prazo dado para a remoção das publicações é de 48 horas. Em relação a esse incidente, a assessoria de imprensa de Ludmilla emitiu uma nota ao G1. Na nota, ressaltam que Ludmilla possui uma carreira sólida, marcada por transparência e respeito aos fãs e admiradores. A cantora lamenta a persistência de notícias falsas nas redes sociais, que disseminam desinformação e ódio entre a população. É importante lembrar que, quando a notícia falsa viralizou, Ludmilla publicou uma nota da Ancine negando qualquer envolvimento na produção do programa intitulado provisoriamente como Lundila, solta a batida. Segundo a nota da Ancine, Ludmilla não tem vínculo com o projeto e não está envolvida na captação de recursos para sua realização. O projeto, na verdade, contará com a participação de outro talento. Em 2020, o projeto intitulado Assiltab Taida foi apresentado a Ludmilla, que inicialmente mostrou interesse em participar como elenco, mas posteriormente declinou do convite devido a outros direcionamentos em sua carreira. Devido às regras da Ancine, o título do projeto não pode ser alterado naquele momento e só poderá ser mudado após sua realização, prevista para ocorrer em 2021, de acordo com a nota publicada por Ludmilla. Legenda Adriana Zanotto